Salve galera, sou o mestre Gil Caruaru da fábrica de cultura do Itaim Paulista Venho trazer para vocês movimentação e golpe Estalo, melo de frente, esquiva lateral Então preste atenção em todos os detalhes Quem atento sempre alongue, sempre faça bastante aquecimento para poder não se machucar Beleza? Então preste atenção Hoje eu estou aqui com os aprendizes Hoje eles vão ser a plateia Então por isso que eu estou de máscara, não estou sozinho, estou na fábrica de cultura Vamos lá Primeiro, gingô Vou fazer um de cada vez Soltou, estalo Ginga O outro lado Gingô Ginga Ginga Parou Agora vamos fazer meia lua de frente Meia lua de frente é o contrário É de dentro para fora Beleza? Então vamos lá Ginga Outro lado O outro lado Gingô Ginga Ótimo Agora esquiva Esquiva lateral Tá bom? Vou fazer para vários amplos para vocês prestarem atenção Fazer direito o movimento Certo? Vamos lá Gingô Ótimo Ótimo Esquiva Ginga Esquivou Para cá Ótimo Olha o detalhe da mão Ótimo Ótimo Ginga Ótimo Ótimo Beleza Virei de lado Ginga Parei Ótimo Olha a mão Ótimo Mão defendendo o rosto Gingô Do outro lado Ginga Fazer de novo para frente aqui Ótimo Uma base Ótimo Ginga Galera Tem que prestar atenção em todos os detalhes Para não fazer errado o movimento Então presta atenção como está a mão Como está as pernas Como que eu estou parando De que lado estou ficando Para quando vocês fazerem Fazer perfeito Beleza? Então vamos lá Vou fazer agora Vem dar o estalo E a meia mão de frente Ótimo Ótimo Ginga Vou mudar de lado Ótimo Ótimo Ginga Girei Outro lado Ginga Ginga Ótimo Ótimo Do outro lado Beleza Atenção Vou mudar Vou colocar os três movimentos agora São básicos Mas são movimentos importantes Fundamentais na capoeira Beleza? Vamos lá Ginga 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 Sorteio Estalo Menos de frente Se vê Ginga Estalo Menos de frente Se vê Outro lado Ginga 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 Ótimo Galera É isso aí Tomara que vocês gostem São três Dois golpes Uma esquiva Estalo Mielo de frente Esquiva lateral Presta atenção nos detalhes Presta atenção como que é feito Como que é a ginga Como fica a cabeça A mão Isso é fundamental Beleza? Obrigado Tomara que todos gostem Fábrica de Futuras É L Em casa Axé A- Em casa Foz Bona 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 Obrigado.